Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, relos, genob, plebeu. E fora tu, imperialistas das sucatas. Charlatão da sinceridade. E tu, da juba socialista. E tu, qualquer outro. Ultimátum a todos eles. E a todos, que sejam como eles. Todos. Monte de tijolos com pretensões a casa. Inútil luxo. Megalomania triunfante. E tu, Brasil. Blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimátum a vós que confundis o humano com o popular. Que confundis tudo. Vós anarquistas de verras sinceros. Socialistas a evocar a sua qualidade de trabalhadores para crerem deixar de trabalhar. Sim. Todos vós que representais o mundo. Homens altos. Passei por baixo do meu desprezo. Passei aristocratas de tanga de ouro. Passei frouxos. Passei radicais do pouco. Quem acredita neles? Tem tudo isso para casa. Descascar batatas simbólicas. Fechem-me isso tudo à chave. E deitem a chave fora. Sofoco de ter somente isso à minha volta. Deixem-me respirar. Abram todas as janelas. Abram mais janelas do que todas as janelas cá no mundo. Uma ideia grande. Nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão. O mundo quer a inteligência nova. A sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie. O que está aí está a pudrecer a vida. Quando muito é extrume para o futuro. O que aí está não pode durar porque não é nada. Eu da raça dos navegadores. Afirmo que não pode durar. Eu da raça dos descobridores. Desprezo que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem aos braços erguidos. Fitando o Atlântico. E saudando abstratamente o infinito. Álvaro de Campos. 1917. Meu nome é Emílio Tavares Lima. Até o próximo vídeo.